Tais muitas coisas Do meu tempo de criança Guardo vivo na lembrança O aconchego do meu lar No fim da tarde Quando tudo se aquitava A família se ajuntava Lá no Alpendre a conversar Meus pais não tinham Nem escola, nem dinheiro Todo dia, o ano inteiro Trabalhavam sem parar Faltava tudo Mas a gente nem ligava O importante não faltava Seu sorriso, seu olhar Eu, tantas vezes, vi meu pai chegar cansado Mas aquilo era sagrado Desafinado Desafinado Meio rouco e pós cansada Ele cantava mil toadas Seu olhar no sol corrente Correu o tempo E hoje eu vejo a maravilha De se ter uma família Quando tantos não tem Quando tantos não a tem Mas amassem O divórcio não viria O divórcio não viria Chama isso de utopia Eu a isso chamo paz É a minha família Eu, tantos não tem Eu, tantos não tem O divórcio não viria O divórcio não viria Seu sorriso não viria Eu, tantos não tem E as famílias Eu, tantos não tem